Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, João Gabardo dos Reis, divulgou na manhã desta quarta-feira, 28 de junho, que mais três pessoas morreram por gripe. Com isso, o número de vítimas subiu para 20 em 2017. Antes de ser completo, você confere em g1.globo.com O prazo para os trabalhadores sacarem o PIS-PASEP termina na sexta-feira, 30 de junho. O valor do abono varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou. Tem direito ao benefício dos trabalhadores inscritos no programa pelo menos 5 anos e que tenham exercido atividade remunerada formalmente por pelo menos 30 dias em 2015. A notícia completa você confere em acusticafm.com Essas e outras notícias você confere em nosso site www.lagoatv.com